Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma medida do Senado. O salário de 3.135 para funcionários colaboradores registrado com carteira de trabalho. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. O Senado quer criar uma medida, um auxílio para os colaboradores, para os funcionários que tenham registro em carteira CLT, no valor de 3.135. Isso durante a nossa vivência aí no caso com a pandemia do coronavírus. Então eles pretendem manter esse benefício, 3.135, enquanto durar a pandemia do coronavírus. Por outro lado, os patrões, as empresas, não podem demitir os funcionários por 12 meses enquanto existir aí o período do benefício de 3.135, que é o auxílio para colaboradores que estejam registrados com carteira de trabalho. A medida faz parte da proposta dos senadores para ampliar o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, apelidado de coronavoucher, para outras categorias. Além dos trabalhadores sem carteira assinada, o coronavoucher foi aprovado pelo Congresso na segunda-feira, dia 30, e já aprovado também pelo presidente Jair Bolsonaro. A proposta também se dá aos colaboradores que pegarem o coronavírus e que o INSS pague durante os 15 primeiros dias o coronavírus estiver contaminado com o vírus, tá certo? Vocês sabem muito bem que até então só iria ser feito o pagamento pela Caixa Econômica, lotéricas, banco digital que a Caixa vai lançar, e não sabia se vão cobrar tarifa ou não para transferir para outros bancos. Então o Senado também não quer que, no caso, o dinheiro desses benefícios tenha uma tarifa na hora de fazer uma transferência para os bancos físicos, bancos digitais ou até mesmo pelas fintechs. Ou seja, eles não querem que transfere o dinheiro e que cobre tarifa. Tem que ser tarifa zero, literalmente. Na situação que estamos vivendo, não tem que cobrar tarifa nenhuma. Então a proposta do coronavoucher de R$ 600 já está aprovada, só falta agora sair a data para poder pagar essas pessoas, né? No entanto, quem usa fintechs, ainda eles podem decidir se vai cobrar ou não para transferir para as fintechs. Também o benefício estendeu para aquelas mães que têm filhos menores de 18 anos, tá bom? Padres, pastores, mineiros, caminhoneiros, agricultores, familiares, motoristas de transporte escolar, trabalhadores das artes e da cultura, entre outros, também poderão receber o auxílio, tá certo? Homens que são chefes de família, que não têm companheira, também poderão receber o benefício. Também quem adquiriu o empréstimo pelo Fiesta, também na proposta, eles querem que até quatro parcelas estejam suspensas para quem fez o empréstimo através do Fiesta, tá certo? Bem, vamos ver onde que vai chegar no Congresso para aprovar essa medida. Chegando a aprovação, estamos de olho, logicamente. Assim que a gente receber a informação que foi aprovada, a data exata, eu conto para vocês aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda, no nosso quadro aqui do coronavírus, nós criamos um quadro aqui. E agora, Leandro? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa notícia, dessa informação, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.